breves, ok malta? É o seguinte, eu penso desculpa a todos do fundo do coração pelo canal tem andado assim um bocado paradinho, um bocado com o conteúdo mais reduzido, mas a partir de hoje o conteúdo vai voltar ao canal, coisas novas vêm ao canal e já não vai estar a faltar vídeos, ok? Em princípio agora vai ser vídeo sempre às segundas, às quartas, às sextas, sábados e domingo, por isso terça e quinta não vai ser vídeo, ok pessoal? Por isso espero que vocês gostem, agora os vídeos vão começar a ser do canal, nos dias que não saírem vídeo sempre haver live stream, se não houver é só seguir-me no Instagram que vai estar aí na descrição e no Twitter que eu vou sempre avisar lá se não houver live stream, ok? Por isso live stream, terças e quinta sem falta nenhuma, se houver live stream extra, vai ser sempre ao sábado ou ao domingo, ok malta? Por isso vamos aqui começar, quem não sabe acabou de sair o novo design do D2, o novo Dust2, ok? Eu vou vos mostrar aqui umas imagens de como está o D2 e depois vamos para o jogo ver o mapa mesmo na realidade, ok malta? Arrebentem os likes se vocês estão felizes por finalmente o D2 estar a ser tratado, o D2 já está na fase beta e eu também vou vos ensinar como podem testar vocês próprios o D2 e verem com os vossos olhos no vosso computador, ok? Por isso vamos aqui começar malta, eu estou aqui então num link onde me mostra como é que está o D2, o novo Dust2, também vai estar aí na descrição o link se vocês quiserem ver o mapa, ok? No site e depois eu vou vos dizer como vocês podem sacar, vocês podem meter a fase beta no CS para vocês puderem experimentar o mapa. Podem ver aqui, estamos então aqui no site agora e eu vou vos mostrar então agora aqui as imagens que o site nos disponibilizou para nós. Aqui como podem ver diz, talvez o quinto essencial CS com o mapa D2 tem sido um clássico desde o seu verso original. O mapa captura a essência do CS, nesta nova versão queríamos honrar a sua forma pura afiando as bordas irregulares. Os nossos objetivos para as atualizações do mapa foram melhorar a legibilidade do jogador em todo o mapa, refinar o movimento em todo o mundo incluindo a cobertura, utilizar os visuais em consonância com os mapas modernos. E aqui está a dizer que o D2 já está disponível no RAM beta e estamos ansiosos para os seus comentários. Por isso vocês depois de verem o mapa, vocês podem contactar a EA mandando suporte no suporte e tal e dizer o que é que vocês acham, o que é que vocês não acham e eles depois vão melhorar tudo antes de lançarem o mapa oficial. Bom, agora começando aqui já pelo bombsite B, então do 9D2, vocês podem ver que isto é o bombsite B antigo, do mapa antigo. Como é que está agora, malta? Eu vou-vos mostrar, vejam só. Isto está espetacular, malta. Está muito diferente. O design, as texturas estão muito diferentes mesmo. Vocês quando entrarem no mapa, vocês vão sentir a diferença mesmo. E quando entrar, vocês vão ver. Por isso, vamos então agora aqui para o túnel, ok? Vocês podem ver que o túnel também está muito diferente. Não tem mesmo nada, nada a ver, pessoal. Nada a ver. Vocês agora têm aqui mais espaços para esconder. As caixas estão muito melhores, malta. Tem um túnel muito maior para cima que isto talvez possa fazer com que vocês consigam ver mais pelas smokes antes de haver aqui um boost. Agora deve ser muito mais fácil fazer esse boost, ok? Não sei, aqui ainda não experimentei. Depois temos então aqui o bombsite A, ok? Vocês podem ver aqui que está muito diferente. Está muito mais clean. Está uma cena muito mais agradável. Eu acho que para aquelas pessoas já estão fartas do D2, por exemplo, eu já estava muito farto do D2. Vai ser mesmo muito, muito satisfatório ter então o novo design do D2, o novo mapa do D2. Depois temos aqui a zona da short. Podem ver que também está muito diferente. Está muito mais clean. É que não há mesmo. Não vale a pena. É que está mesmo muito bom. Não vale a pena. Depois temos então aqui o mid. Malta, vocês podem ver postos. Já não está junto aos barris. Agora sim, está ali junto ao muro da short. E isto tem aqui muitas diferenças que vocês não vão ver in-game, que eu vou vos mostrar. Temos então aqui outra visão do meio, malta, para a base terrorista. Como podem ver, está muito fixe. Eu curti-te estas escadinhas aqui, malta. Depois temos aqui a parte da zona da base dos terroristas, malta, que também está muito diferente. Aqui está a antiga. Aqui está a nova. E depois tem aqui os novos modelos dos personagens. Aqui dos terroristas. Podem ver, temos aqui um careca com barbie, o caralho. Mesmo cara de mal. Por isso, tal como aqui diz no site, vamos jogar. E é isto que eu vou fazer. Eu vou-vos agora ensinar muito rápido como vocês podem fazer isto. Podem ir então experimentar a fase beta dentro do CSGO. E depois vamos ver o mapa CSGO todos juntos. Bom, e como é que vocês podem fazer isto? Vocês abrem a vossa Steam. Depois vão aqui a Biblioteca Jogos, ok? E tem então aqui o CS. Vocês vão ao botão direito do rato, em cima aqui do jogo. Propriedades e vão aqui, tem geral, atualizações, fichas locais, idioma e betas. Vocês vão a betas e vocês vão ter nenhum, sair de todos os programas beta. E vocês selecionam 1.36.0.7-rc1-. Isto vai ser o que vocês vão carregar. Fazem save, ok? Fazem, fechar. E abrem o jogo e isto vai fazer uma atualização. Depois de experimentarem o mapa D2 e terem o CS atualizado já na última versão. Vocês vão a propriedades, betas e metem nenhum outra vez, ok? Mal. Depois fazem fechar e entram no CSGO para ter o CSGO. Por isto, nós vamos agora iniciar o CSGO e vamos então entrar no mapa e vamos ver tudo junto. Como vocês podem ver, está aqui então o novo D2 a 19. E vocês vão então exultar contra os bots, né? E vocês podem experimentar então o novo D2 e é isto que nós vamos fazer. Exatamente, eu estou aqui no mapa. Eu comecei pela base terrorista porque eu acho que é das partes mais bonitas que está no D2 e eu acho que para quem começa a ter terrorista é logo uma visão totalmente diferente e bastante agradável e por isso é que eu decidi começar por aqui, ok, malta? Vocês podem ver aqui que a base terrorista está bastante diferente. Há um espaço muito mais clean, muito mais... Epá, está muito mais... Está mais clean. Não há outra palavra para poder identificar como é que isto está. Está mesmo clean e eu estou mesmo super hype para começar a jogar em Tóquio no D2 competitivamente. Eu acho que vai ser uma cena impecável. Eu não sei se as smokes mudaram muito. Não sei se as cenas táticas mudaram muito, ok? Eu sei que isto é basicamente 99% o update mais visual, mais de texturas, não muito do mapa em si. Por isso eu acho que vai ser quase tudo igual. Não tenho certeza. E temos então aqui a nossa base terrorista, malta, totalmente diferente e eu estou mesmo bem feliz. Depois daqui para o meio vocês podem ver que está a espaço muito mais aberto, ok? Está muito mais aberto, já não está tão fechado. E temos então aqui estas caixas que sempre tiveram, né? Mas agora as caixas têm um novo design e eu gosto bastante do novo design das caixas. Depois temos então aqui estas caixas que estão diferentes, malta. Vocês podem ver que agora tem aqui um teto. Tem aqui um teto. E pronto, não dá para vir aqui para cima como antes. Continuando. E agora para o longo, malta, podem ver que as portas estão muito maiores. Isto agora tem aqui uma... O túnel está bastante diferente. É pá, o espaço está muito mais aberto, está muito mais clean. Já não é tão... É pá, não sei. Mas continua a ter este boost aqui pelos vistos. Continua a ter este boost que não tiraram deste mapa e deixaram de origem isto aqui. Depois temos então aqui a zona do pit, malta, que também está diferente. Está mais clean, ok? Tem esta parte que eles mudaram. Antigamente tínhamos então isto aqui tudo reto. Isto só tinha aqui umas escadinhas. Para subir e podíamos estar aqui à vontade. Agora não. Agora tem estas escadas aqui. Podem mirar ali para o longo. Está mesmo muito fixe, malta. Eu acho que... Eu não consigo ter palavras. Eu estou mesmo a adorar o bom mapa. Depois desta parte aqui. Já não está tão confuso. Já não tem aqui estas cenas todas partidas. Vocês têm que estar aqui a saltar para sair. Às vezes ficam encravados. Agora está muito mais clean. Vocês podem estar aqui à vontade. Podem vir para a esquerda. Podem vir para aqui e saltar sem nenhum problema. Que antigamente tinha aqui umas cenas. E vocês às vezes ficavam presos, queriam sair. Às vezes venham uma molotov e era uma beca complicada. E uma porta. Mas esta porta não serve para nada, como é óbvio. Temos então aqui o bombosite do Amal. Que eu curto bastante o bombosite do A. Tem esta caixa aqui. Que isso sempre teve. Mas o design das caixas está mesmo impecável. E eu curto para... Depois temos então aqui estas caixas que estão diferentes. E estão muito melhores na minha opinião. Eu gosto bastante destas caixas. Está tocado toda a mesma merda, mas pronto. Agora, aqui este esconderijo que muita gente utiliza e mete-se aqui abaixado. Todos os torrentes passam aqui. Eu acho que continua totalmente igual. Eu acho que se vê o mesmo. E é senão se vire um bocadinho mais o CT aqui escondido. Eu acho que se vê um bocadinho mais. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Depois temos aqui então a short. Que eu agora acho que eles adicionaram aqui. Não, a caixa já tinha. Sim, já tinha a caixa. Tem aqui agora a parte da short. Que já dá para esconder menos. Antigamente vocês podiam se esconder muito mais. Ou então me parece, não sei. Mas eu acho que a short diminuiu um bocado. Eu acho que ela antes era tipo mais longa. E agora está mais curta. Continuar aqui a ter esta caixa. Tudo bem, tem então aqui esta zona. Está tudo bem e eu gosto bastante. Esta caixa que deve dar para subir igual. Da mesma forma. Agora até é melhorzinha. Que vocês podem chegar aqui e subir. Sem dificuldade nenhuma sem estar a saltar. Antes tinha aqui um salto. Que já não deve dar para fazer. Eu acho que já não dá para fazer salto. Nope. Antigamente dava para fazer salto. Agora eu acho que eles já tiraram isto. Já retiraram. Por isso já não dá. Agora passando aqui para o túnel baixo. Podem ver, pouco mudou. Ok. É só mesmo estas merdas todas aqui no chão. O facto de estar tipo em terra. E tudo mais. Temos aqui este short. Está bastante diferente. Dá muito mais visibilidade para quem está a querer entrar aqui. A malta está muito melhor do que estava antes. Ok. Como podem ver aqui. Antes de ir para o bomb site B. Vou-vos mostrar esta parte da baixa terrorista. Antigamente tinham aqui umas caixas. E continuam a ter uns caixas de lixo. Ok. Aqui com saco. Se vocês conseguem subir perfeitamente. Então aqui o mapa. Ter um táxi. Antigamente tinha um carro todo destruído. Ele está a fogo. Agora não. Agora temos aqui um táxi. Pessoal. Temos aqui um táxi para apanhar a boleia. E ir para os bomb sites. Não. Mentido. Depois temos aqui umas caixas. De fruto e tal. Na desconta. Temos aqui um popozinho. E antes que não tinha. Agora vamos para o bomb site B. Que sinceramente é a segunda parte que eu mais gostei. A primeira parte eu vou descer para a última parte que eu mais gostei mesmo muito. E vou-vos mostrar a segunda que eu mais gostei. E eu dei aqui um bocado de soluções. Ih está-me a dar soluções. Se estou a gravar vídeo. Não pode ser. Temos estas caixas aqui malta. Que sempre tivemos. Ok. E duvido de ir para dar a busta aqui. Duvido. Já duvido. Eu já sabia que não ia dar. O túnel para o B. Malta podem ver que está muito mais longo. Agora para dar a busta. Acho que vai ser muito melhor. Para podermos ver pela smoke. Por cima da smoke. Este canto aqui. À esquerda. Continua a ser perigoso. À mesma. Para quem é terrorista. Temos então aqui. A caixa. Como sempre. Está para saltar para aqui. E não é bem que não tiraram isso. Temos então aqui. Continuamos até aqui. Desta vez é um monte de pedras. Temos aqui. O carro que está muito mais à frente. Antigamente estava aqui. Muito mais encostado. Vocês só tinham um cantinho para se meter aqui. E não dava para andar tanto como aqui dá. Ok. Podem ver que o bomb site B. Está muito diferente. Está com um design muito diferente. Seja as caixas. Seja a erva. Seja as pedras. Seja aqui o muro. Malta que é tipo. Na altura das guerras mundiais. E o caralho. Mas dá para subir. À mesma. Para cima delas. Das caixas. Temos então aqui. O buraco na parede. Que está muito bom. Dá para nos movimentarmos muito bem. Que é bom para quem está a dar retaque. Ou mesmo para espreitar. Eles podem entrar no B. Seja o que for. Temos então aqui. A parte das construções. Aqui ao pé da janela. Pelo meio. Pelo meio B. Ou mesmo. Os seteiros a dar retaques. Têm que ter muito cuidado com aquele cantinho. Têm que espreitar mesmo muito bem. Está muito perigoso. Temos esta carrinha. Que não dá para dar boost. Não tentem. Porque não dá mesmo para dar boost. Depois. Para ver pelo meio Malta. Está muito ao pé esta carrinha. Aqui nesta zona. Está muito bom para ver o meio Malta. Na minha opinião está bom. É pá. Talvez muita gente pode dizer que está igual. Mas eu acho que está diferente. Tem quase a certeza que está diferente. Temos aqui estas caixas que vocês podem subir. Ou então não podem subir. Cêntrico. Podia estar calado. Oh. Afinal dá para subir. Ok. Dá para subir sozinhos para estas caixas. Antes não dava. Onde vocês tinham que subir. Aqui na caixa. Saltar. E para ali. Mas dá mesmo. Ok. Dá para subir aqui. É a mesma. Acho eu. Dá para subir à mesma. Mas antes vocês tinham que fazer. Tinham que saltar. E agora não. Agora vocês podem chegar aqui. E simplesmente saltar. Ok Malta. E não sei se vai dar para vir para aqui. Mas tem quase a certeza que dá para saltar para ali. E abaixo CT. É mesmo aquela parte que eu adorei Malta. Para quem acaba de nascer a CT Malta. Vocês têm logo uma visão muito diferente do que era antes. Que é muito diferente. Muito, 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 muito diferente. E eu curto muito a equipe lá. Quer dizer A, B. Mas antes era aquelas cenas redondas. Quer dizer A, B. Pronto. Nem interessa. Também estas escadinhas aqui para subir. Tal como a rampa. Continuamos a ter estas caixinhas aqui. Para dar boost Malta. Que dá com certeza. Tenho quase a certeza que dá para dar boost. Podemos saltar à meme e tal. E isto aqui vocês já sabem. Porque já vos mostrei. Epa, pessoal. Digam aí nos comentários o que vocês acharam do novo D2. Sinceramente, ok pessoal. Não quero que digam só porque eu disse. Se vocês não acham. Não concordam com nada com o que eu diga. Digam aí nos comentários. Cutam aí nos comentários. A quem gosta mais destes dois. Quem gosta mais da versão anterior. Acho que o D2 está muito mais clean. Está muito mais suave, ok. Eu acho que uma pessoa tem muito mais vontade de jogar neste D2. Não sou por ser novo. Mas sim por estar muito mais. É pá, não sei. É junto. Eu estou sem palavras. Mas pronto, pessoal. Diga-me nos comentários o que vocês acharam. Já vos ensinei então. A poderem jogar isto de vocês, ok. Por isso, é pá. Está aí o link na descrição. Se quiserem ver. Antes de jogarem como é que está. Assim com os vossos olhos e tal. E vocês já viram há pouco. Como é que vocês podem jogar a fase beta. Mas não se esqueçam depois de meter a versão original. Ok, malta. Senão vocês vão jogar competitivo. E fodeu totalmente, ok. Por isso, é só. Muitos salvos. Não esqueçam de deixar o vosso like. Que o canal vai voltar ao ativo. Desculpa a todos do fundo do coração. Quem gosta de mim. Quem gosta dos meus vídeos. Tenho visto o canal um bocadinho parado. E não a crescer em termos de conteúdo, ok. Mas isto vai começar a partir de hoje, malta. Ok. Pois já sabem. Segundas, quartas, sextas e sábados e domingos. Vai haver sempre vídeo no canal, malta. E livestreams também, ok, pessoal. Por isso já sabem. Portem-se bem, pessoal. Um grande beijinho. Um grande abraço. Até uma próxima. E se quando o tropeça é cerrado. Vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Feliz é loucado. E se quando o tropeça é cerrado.